Por volta das 4 horas e 10 minutos da tarde desta quarta-feira, dia 18 de maio de 2022, aconteceu um grave acidente com vítima fatal na localidade de Água Santa, interior do município de Santa Rosa. Conforme informações, a motorista deste veículo Celta, que transitava no sentido de Santa Rosa ao município de Trezemaio, acabou colidindo de frente contra este caminhão que transitava no sentido contrário. A condutora do veículo Celta, que era a única ocupante do veículo, não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito no local. Devido à violência do impacto, teve danos de grande monta no caminhão. Até mesmo a roda foi arrancada. O veículo Celta ficou destruído.